E o que ele tem de errado? Por que eu sou o único aqui, Sensei? Fala sério, você é o único que pode vencer essa coisa. Eu sou o seu melhor aluno, é? Não fica se achando. Você viu os outros? Qual é a graça? Ah, é só uma foto engraçada que minha namorada postou. Espera um pouco. É a filha do Daniel Larusso. É, conhece a Samanta? Está namorando uma Larusso? Estou, por que algum problema? Temos que conversar.